Aqui, a GCM aqui, ó Dentro de Goiânia, aqui o outro pediu pra acusar Então resolveu meu problema GCM, cortando meu varal aqui, ó Do Bolsonaro Isso é certo, tá aqui, ó Cortou meu varal, qual o nome do senhor, meu patrão? Ó aí, ó Cortando meu varal aqui, recolhendo minha mercadoria Porque é bolsonarista, tá aqui, ó Qual o nome do senhor, meu patrão? Pega o resto aqui, tá sujando tudinho Tá vendo aqui, ó, GCM Aqui na 44, cortou meu varal O outro chegou e desmontar Chegou e cortou meu varal Agora se eu achar certo, você vai levar pra delegacia, tá bom? Vou jogar na rede social A viatura dele tá aqui, ó Vou deixar bem certinho Tá aqui, ó 20, 40, é 40, 22 Tá aqui, recolhendo minha mercadoria Tá bom, não quero você não, tá bom? Tá bom, falou, obrigado A GCM recolhendo meu varal, qual o que quiser levar pra delegacia, pode levar Eu sou o Wilson Você vai pra gente, não Eu sou o Wilson, trabalho com o Matheus Bolsonaro A GCM aqui na 44 Chegou, cortou meu varal Eu quero alguma autoridade aqui de Goiânia Pra saber qual o motivo que eu tenho esse poder de recolher minha mercadoria Entendeu? Tá aqui, ó Dá pra mim não filme não, mas isso aqui fora eu filme Recolher minha mercadoria Atenção, autoridade Isso aqui em Goiânia tem que mudar GCM recolhendo meu varal Porque é Bolsonaro Esses são petistas Vou jogar na rede social Youtube, Tik Tok E Instagram Entendeu? Vou jogar e eu quero a ajuda de vocês Porque ele aprendeu minha mercadoria Sabe quanto tem mercadoria ali? Tem muito dinheiro Porque eles são comunistas Agora se essa certo Leve eu pra delegacia Tô disponível pra eu ir pra delegacia Porque a GCM aqui em Goiânia Cheguei, tá todo mundo montado aqui Tem minha mercadoria lá, tá vendo? Ele chegou, cortou meu varal E cortou com o abuso de autoridade Meu número pra qualquer informação 619-8197-4343 Você vai me chamar aí